Bem, vai fazer uns 3 anos que eu comecei a jogar Terraria, jogar mesmo, pra platinar. E uma coisa que eu acho interessante sobre jogos em geral, é como os criadores imaginam as suas criações e de onde eles tiram as suas inspirações. Já começa que o criador do Terraria, Andrew Spinks, espero que seja assim que se pronuncie o nome dele, sonhava em ser criador de jogos desde criança, e ele chegou a trabalhar na produção de Super Mario Bros. X. Quando ele idealizou o Terraria, uma de suas bases foi os livros do Lovercraft, e algo curioso sobre esses livros é que lá tinha um ser místico conhecido como Cthulhu, e a sua aparência lembra bastante um boss desse jogo. Outra influência foi o próprio Minecraft, que graças a ideia de exploração Minecraft, ele juntou a visão 2D e a exploração seedbox. Uma das versões lançadas do Terraria ficou decidido como a sua última atualização, pois ele focaria em questões pessoais. Contudo, quando ele e sua esposa estavam jogando o próprio Terraria, ela convenceu a continuar adicionando novos conteúdos, e assim veio seguir as atualizações, até que a nossa querida Relógica anuncia a versão 1.4, cujo nome, Fim de Jornada. E essa é a última atualização oficial, havendo várias ações delas, porém, esses dois primeiros números representam seu fim. O Fim de uma Jornada